vamos lá novamente mais uma vez com terabyte lox gabiru pronto agora agora sim eu vou jogar vamos bugar uma bebida aqui o outro pula na frente e que o cara da boi na preta tirei realmente peguei um e acabei morrendo tem um bocado na bifurca aí 500 tem eu matei ontem 3 é tão popular para a caixote mesmo pode pode é isso aí é só dar um retorno da porra aí mas o tio que você fica calado quando fala fala merda velho aí porra graça tá dando um retorno sem merda né não é porra é seu cu e tal é com que você tá todo bifurca já vem o canal desgraça leva para o canal leva para onde você quiser desgraça o tipo que pegou a lei e aí peraí peraí que tô voltando voltei pronto melhorou agora tio que eu esqueci de baixar baixar o volume agora tá bom e gaece pego cadê o outro aí eu tomei velho ele é muito bom o caixote não deu tempo nem de supor casa e se eu não tinha que nós bota rapaz o melhor que nós temos apesar que ele pegou lá né mas ele é o melhor que nós temos dois caixote velho bom para plantar o 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